Na tarde do último sábado, o reeducando Diego Lima da Silva, de 32 anos, acabou morrendo. Ele estava no pavilhão D do Complexo Penitenciário aqui de Rio Branco. Nós estamos aqui no Iapém e viemos conversar com o diretor operacional, Marcelo Lopes, para entender direitinho o que teria acontecido. Diretor, como é que aconteceu toda essa situação? É, por volta das 16 horas, o detento começou a passar mal, foi retirado da cela, foi visto uma situação que estava com falta de ar, foi visto uma situação que parecia muito grave. De imediato foi acionado o SAMU, que chegou bem rápido à unidade prisional, mas infelizmente não foi possível fazer o, salvar o detento. Aparentemente, parece que foi problemas no coração, mas nós só vamos saber disso após a autópsia, os legistas fazerem o trabalho pericial, mas aparentemente parece que foi isso, pelos dados colhidos na unidade, com os outros detentos que estavam na cela, ele já tinha passado mal antes, teria ido à unidade posto médico, sido atendido e retornado para a cela, e infelizmente, por volta das 16 horas ocorreu esse fato, mas foi prontamente atendido, e infelizmente o SAMU não conseguiu chegar a tempo, apesar da rapidez com que eles chegaram no presídio. E diretor, nessas situações, como é que é o procedimento agora do IAPEM? Vocês entraram em contato com a família? Como é que funciona toda essa parte? De imediato é acionada a assistência social, a assistência social entra em contato com a família, informando as situações e tomando as providências cabíveis. Administrativamente, é encaminhado à polícia civil, para que eles façam todos os trâmites administrativos, para verificar se realmente ocorreu dessa forma, mas a realidade é que nós só vamos ter certeza após sair os laudos periciais. Como disse, aparentemente, parece que foi um problema cardíaco. Obrigada, diretor, pelas informações, com a imagem de Raimundo Cordeiro, Débora Ribeiro, para o Gazeta Alerta. Obrigada, diretor. Tchau, tchau.